Tá bom? Então tá bom, estamos hoje aqui para discutir a introdução do texto do Drummond sobre o individualismo. Já falaram Ana Clara, Arthur, agora é a vez do Bruno. Bruno, você. Bom dia, professor. Bom, esse texto foi um pouco mais denso para mim, um pouco mais difícil de entrar na cabeça. Principalmente a primeira parte, a introdução, eu não sabia mais ou menos onde, exatamente, na verdade, onde que o autor ia chegar em algum momento. Porque ele começa a explicar a metodologia que ele usa, a parte teórica da sociologia comparativa. Ele dá uma introdução a isso, ele dá uma explicação, contextualiza como que ele fez, como que ele estruturou a... Todo o estudo dele, toda essa investigação que ele faz. E até aí eu estava um pouco assim, mais ou menos pegando, mas entrou mais facilmente na minha cabeça, quando chegou a parte mesmo da... A segunda parte, né? O primeiro, seria o primeiro capítulo, que ele começa a falar mesmo na prática, entre aspas, dessa comparação, dessa análise, comparando a experiência de estudo que ele teve, observando a sociedade na Índia, e com o desenvolvimento do conceito do individualismo na nossa sociedade também, entre aspas, porque se trata da europeia lá. Mas ele pega todo esse... Eu acho, eu imagino que no livro todo ele pega esse panorama todo histórico do conceito, né? Do individualismo por aqui, por aqui no Ocidente. E, bom, acho que não sei se eu tenho muitas observações, assim, pontuais. Acho que, mas deu para entender a ideia em geral de que ele pega... Ele começa pela parte da religião, né? Ele começa até antes, na Grécia, lá dos tempos helenísticos. O papel que a filosofia teve em começar a dar um início aí para o desenvolvimento do individualismo em uma sociedade que ele disse que a questão dele, na verdade, é que se o individualismo se desenvolve dentro sempre de uma... em uma situação oposta ao individualismo, né? E a questão dele é se isso ocorre em todo caso. E se ele desenvolve somente num ambiente em que é todo o contrário, que é tudo na... que ele chama de holístico, né? E aí ele começa pela... falando da filosofia na Grécia Antiga e chega ao... à religiosidade da Idade Média, o cristianismo, o catolicismo. Mas, peraí santinho, qual capítulo você leu? O... a introdução. A introdução e o primeiro capítulo, certo? Nós só estamos discutindo a introdução. Só a introdução? Tá bom. Desculpa, professor. Não, mas tudo bem. Eu me adiantei na leitura. Porque... porque eu te digo isso para o seguinte, porque você tem razão. Então, são... o... O... o Dumont é bem difícil, né? É. E... e a gente tem que ir devagarinho. Se a gente for muito rápido, as coisas vão ficando complicadas, entendeu? Mas tudo bem, tá aqui. Tá bom. Eu acho que eu pensei o contrário, porque... Não, peraí, eu não entendi direito essa introdução, Então, eu vou ler o resto para você entender. Eu fui mais ou menos para essa lógica. Desculpa ter me adiantado. Não, tá tudo... imagina, tá tudo ótimo. Ir para frente é muito bom. Né? Tá bom. Então, vamos lá. Andrew, e você, Andrew? Professor, eu li o texto. Achei difícil também. Não consegui captar muito, não. Assim, era a introdução, não era isso? Isso, a introdução é a introdução. A não ser que você seja o Bruno, que é... O Bruno quase leu o texto, o livro todo, né, Bruno? Foi, fiz um exposizinho. Quase leu o livro todo, vamos lá. Andrew. Pois é, assim, tinha algumas coisas que eu não estava habituado, né? Acredito ser mais da área da antropologia, assim. E aí eu vi... Mas ele explicando o método, né? Que ele utilizou os autores que ele vai se basear para explorar as ideias dele nesse texto. Mas, assim, professor, eu não captei muito, não, assim, para dizer... Achei isso do texto, achei aquilo. Além de difícil, né? Difícil eu achei. Tá bom. Tá bom, Andrew. Depois do salvo você vai ver como vai ficar tudo esclarecido. É. Estou afim, mas já ouvi mesmo, porque... Valeu. Você, Caio. Professor, bom dia. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Alto, claro e bom som. Ótimo, que bom. Estava com um probleminha na internet quando eu comecei a aula. Professor, para não delongar muito, e até porque só eu e o Rodrigo estamos fazendo outra aula também, né? Eu fui lendo, ficando com um pouco da carga de MTAS, sabe? Assim, essa introdução. Eu acho que tem um debate sobre metodologia aí muito interessante, assim, traz algumas coisas sobre... Não diretamente paradigma, né? Assim, mas sobre realmente a forma de se entender o outro, né? Que você está estudando, assim, fugindo do universal, mas não fugindo completamente do conceito universal de sociedade para entender a comunidade específica que está estudando e tudo. E, destrinchando disso, né? Toda hora ele traz uma mudança de panorama e de perspectiva que Moos mesmo está adotando, né? A introdução traz muito por exemplo, ficando Moos, né? Assim também, que Moos está adotando nesse começo, assim, também. Então, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, assim, sabe? Quero ler a introdução, o primeiro capítulo aí também, depois, para ver como é que ele avança. Legal. Obrigado, Caio. E você, Camila? O que você achou? Bom dia, gente. Eu vou... Nossa, minha câmera está estranha aqui no meu notebook, mas não sei se está estranha para todo mundo aí. Olha, você está ótima. Está uma luz bonita. É que para mim a câmera está roxa. Não, aqui está ótimo. Você está linda. Obrigada, professor. Então, como todo mundo já disse até agora, eu também fiquei muito perdida com o texto. Principalmente na parte que ele começa a falar sobre o Maos. E aí, faz muito tempo que eu li o Maos, porque eu não sou da antropologia. E aí, eu tive que recorrer aos meus amigos antropólogos e ficar, por favor, alguém me ajuda. Quem é esse homem? E aí, enfim. E aí, eu fiquei muito perdida, assim, nessa parte. Estava tentando entender onde ele queria chegar com a introdução, assim, né? E aí, ele faz também umas referências à pesquisa dele sobre a Índia, que eu também fiquei perdida, porque ele só coloca que ele fez essa pesquisa, mas ele também não explica muita coisa. Aí, eu fiquei, legal, não entendi. Mas aí, mais para o final, quando ele começa a falar sobre a nação, o valor do indivíduo e do individualismo, eu comecei a entender um pouco melhor. E quando ele começa a atrelar... E aí, o que eu senti, né? Que ele mais faz no texto, que ele atrela a questão do indivíduo à lógica moderna, né? Então, tipo, o individualismo, o indivíduo, está ligado à era moderna e ao modernismo. E aí, enfim, tem uma parte também que ele fala sobre como o indivíduo não é universal, e é uma coisa que a gente sempre está falando aqui na aula. E aí, enfim, aí, a partir desse momento, o texto ficou um pouco mais claro, assim. Mas aí, depois dessa parte que ele fala sobre o indivíduo e o modernismo, ele também começa a dar umas outras voltas. Eu fiquei perdida também. Então, no final, só consegui entender a questão do indivíduo e do modernismo, assim. E é isso. Mas eu fiquei... Ah, e uma coisa também que eu fiquei interessada, que ele fala sobre a questão do indivíduo, nacionalismo e um pouco sobre o Hitler e o racismo e o antissemitismo. Eu fiquei interessada, assim, nessa parte. Eu sei que a gente não vai ler esse capítulo, mas eu achei interessante, fiquei... Eu fiquei me perguntando como ele faz essa junção, assim. É isso. Legal. Obrigado, Camila. Helena, e você, Helena? Bom dia, professor. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, claro, alto e bom som. Que ótimo. Eu gostei muito do trecho onde ele pega e fala que no ordinário a gente opõe individualismo e nação, né? Mas aí ele fala que é pelo contrário, que a nação só existe porque tem pessoas que se consideram indivíduos. Então, eu gostei muito dessa definição de nação e dessa conclusão dele. E também gostei que, quando ele fala da modernidade, ele advoga por um estudo da modernidade, né? Pelo menos pelo que eu entendi. Isso me lembrou muito Latour. Eu até procurei uma conexão entre eles, mas eu sempre achei que as pessoas se referindo mais ao tarde do que qualquer outra coisa. Ah, eu gostei do texto. Ok. Tá bom. E você, Henrique? Obrigado, Helena. Eu acho que eu prestei mais atenção na parte do Moço, sobre como que ele faz uma dupla referência, né? Sobre as diferentes sociedades e tal. Eu acho que isso que ele faz na dádiva e é algo que vai me interessando bastante. E eu também tentei prestar atenção na de como que o Dumont bota o indivíduo como uma certa categoria, parece, que ele tem seus próprios atributos e tal. Só de cara já interpretar como indivíduo tem várias características, né? Então, achei isso interessante, mas eu só tenho isso pra falar. Tá bom. E você, Júlio? Você tá conseguindo... Peraí, vamos ver. Opa, bom dia, professor. Oh, finalmente ouvimos você, Júlio. Que bom. Beleza. Tudo bem, você? Então, tudo certinho também. Esse texto era o do Luiz Dumont, né? Ele mesmo. Então, professor, eu não consegui ler, infelizmente, mas já tô me organizando por aqui, tudo bem? Sem problemas. Tá bom. Então, vamos passar para a Leilane. Oi, Leilane, bom dia pra você. Como você está? Bom dia. Então, esse texto aí eu fiquei um pouco mais pensando na questão de como o observador faz parte também da observação e essa necessidade de compreender esse outro, né? Que ele fala em alguns momentos. E isso me lembrou muito a questão da hermenêutica, desse esforço de se colocar em perspectiva, refletir sobre as nossas próprias categorias, né? Que, no caso, a gente tem muito essa questão que a gente está falando de igualdade, liberdade do indivíduo mesmo. E a gente acaba levando isso para as nossas interpretações também. E aí tem um momento do texto que ele vai falar também que nós negamos a hierarquia, né? E aí como que é essa parada de se colocar em perspectiva, do pesquisador se colocar, é importante na hora da interpretação. E aí me lembrou também Gadame, eu acho que é Gadame, para falar sobre a questão da fusão de horizontes, que é como ele está falando dessa questão do indivíduo, né? E como o indivíduo, a noção dessa categoria, ela deve ser, assim, digamos, questionada, né? Porque seria algo mais moderno, assim, que não existiu sempre. Então, levou um pouco a isso de ser, assim, complicado, complicado não, impossível, né? A gente colocar nossas pressuposições de lado, porque a gente já nasce nesse universo de sentidos. Então, não tem como a gente colocar essas nossas pressuposições de lado, mais articular nessa relação com o outro, né? Na relação da pesquisa, a gente acaba levando essas preconcepções. Tem algum momento que ele vai falar também sobre o dado, eu não sei se eu entendi direito, mas eu estava pensando sobre a questão do dado, ele não está lá, né? Dado, assim, simplesmente. Mas ele também é construído nessa relação, e nessa relação que o próprio pesquisador, ele tem suas ideias, né? Do seu universo de sentidos. E um outro momento também ele vai falar sobre a questão de entender a língua para conseguir se comunicar, porque a língua, ela vai ser essa forma de... esse veículo de ideias e valores, né? Então, aí eu também me retomei a questão da Herminêutica, que vai falar sobre a gente estar nesse universo de sentidos, compartilhados e tal, e o próprio pesquisador também. Então, eu fui mais, assim, para esse lado. Tá bem, Leilani, muito obrigado. Quem vai ser agora? Letícia. E você, Letícia? Bom dia, professor. Na aula passada eu esqueci de explicar que essa semana no trabalho está complicado porque está em recesso e eu tenho que sair mais cedo para conseguir pegar o ânibus. Mas, semana que vem, já normaliza. Mas, enfim, eu gostei do texto, que eu gostei que ele fala muito da origem da sociedade, se são vários indivíduos que formam a sociedade, a sociedade existe porque existem vários indivíduos. E eu achei muito que ele fala da questão das ciências sociais, que a gente estuda um objeto de estudo que também reflete a gente, a gente reflete no objeto, diferente das ciências, das hard science lá, que você estudou o átomo, o átomo não tem nada a dizer sobre você estar estudando as coisas. E que ele, para mim, ele usou essa estranheza para falar justamente sobre como o individualismo é uma configuração na modernidade. Ele fala que não é uma coisa que, para mim, ele não fala que é uma coisa que vem junto, que está no pacote, mas é um dos atributos que a gente tem que olhar com esse olhar de distanciamento para conseguir tirar as características dele. Para mim, esses foram os principais tópicos do texto. Tá bom. Obrigado, Letícia. E você, Lucas? Oi, professor. Bom dia. Oi, galera. Estamos se ouvindo. Pode mandar bala. Eu também fiquei um pouco confuso de onde chegar nessa parte introdutória. Mas eu acho que no capítulo 1 ele vai esclarecer, eu acho, eu espero. Mas, basicamente, para mim, do Monte Elias, eles concordam que o advento do individualismo ele distingue a cultura moderna de todas as outras não modernas. O desenvolvido e o não desenvolvido. Mas, assim, que essa diferenciação ela tem que ser usada somente como um instrumento metodológico da análise comparativa. E é para explicar que dentro desse processo histórico foi que se originou a ideologia moderna do individualismo. Eu acho, assim, que... O que mais ele explica é que a antropologia é somente através da antropologia social que a gente pode conhecer melhor o conjunto de ideias e valores que a gente acha conhecer muito bem. Porque, na verdade, é só a... Não, é isso. Eu fiquei um pouco confuso, mas eu acho que é isso. A vantagem dessa perspectiva biológica é que permite a gente conhecer melhor o sistema de valores e ideias nos quais a gente já está inserido. Acho que é basicamente isso. Tá bom. Você, Rafael. Rafael. Bom dia a todos. Professor, eu estou no grupo que achou o texto difícil. Eu tive certa dificuldade para andar nele. Estava, sei lá, talvez a redação ou alguns conceitos que eu não domino e foi me atrapalhando. Mas essa rodada já está me ajudando bastante a tirar algumas dessas dúvidas. Acho que essa aula vai ser importante. Mas eu acho muito interessante esse ênfase, o ênfase na diferença, porque realmente a antropologia clássica, a primeira onda, ela mostra umas sociedades muito coesas. E isso me incomodava. Eu pensava, sabe, que ninguém tem autonomia para fazer diferente. Então, se isso fosse real, as sociedades seriam todas estáticas, o que não é verdade mesmo. As sociedades ditas primitivas, por essa onda, a primeira onda, elas não são estáticas. Então, isso que realmente está no Mose, eu lembro, eu gostei muito dessa retomada. e é isso. Não tenho muito mais a dizer, não, mas para escutar hoje. Está legal. Obrigado, Rafael. Rodrigo, e você, Rodrigo? Cortou o cabelo, Rodrigo? Ou vindo e vendo? Não, peraí. Cortou o cabelo, Rodrigo? Vamos falar de coisas importantes. Não, cortei e cortei não. Mas está diferente. Está não? Não, estou só sem fone hoje. É porque eu não estou em casa. Está bom, ok. Ah, entendi. Você disfarçou o fone, né? Já entendi tudo. Mas, professor, eu tenho algumas coisas, porque é o seguinte. Hum. Agora a gente fica na expectativa, né? O seu microfone, eu acho que ele fez isso de propósito. Primeiro, a fala do Caio vai me contemplar muito. Eu fiquei lendo o texto do Gadamer. É porque minha internet está meio ruim, eu estou usando a internet do celular, né? Mas, enfim, o que aconteceu? Eu acabei lendo o texto do Gadamer, da disciplina que a gente está fazendo na outra. Muito bom. E aí, tanto que as pessoas começaram a fazer a exposição, eu comecei, tipo, não, em alguns pontos tem alguma relação, mas aí depois eu falei, não, gente, eu li o texto errado. Rodrigo, está falhando muito, cara. Vamos fazer o seguinte. A gente não está conseguindo te entender. Qual era o texto, né? Então, no geral, para o senhor ficar até mais fácil para ler o texto depois. Mas eu achei interessante, porque, por exemplo, o Rodrigo está dizendo as coisas mais inteligentes de hoje. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Vitor, você, Vitor. Vitor? 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 Tá bom. Beatriz, e você, Beatriz? Oi, professor. Eu queria pedir desculpa pelo atraso também. Tive problemas tecnológicos aqui para... Enfim, hoje de manhã estava meio complicado, mas cheguei. Eu achei o texto interessante, assim. Eu não tenho... Eu não tenho tido, nesse final do curso, muito contato com antropologia. Eu sou da sociologia, então voltar a ler coisas da antropologia foi interessante. Alguns pontos eu achei que... Eu não sei se eu estou sendo redundante com algumas coisas já foram ditas aqui, porque eu entrei agora na aula. mas alguns pontos conversaram muito com o que a gente viu no Elias, né? A questão, de novo, o indivíduo como o indivíduo liberal, né? E esse jogo de nós e eles. E eu achei interessante trazer isso mais do ponto de vista da antropologia e relacionado ao moço, que eu também não li há muito tempo. Mas eu achei interessante também como que isso não foi visto de uma maneira estática, assim. A questão do indivíduo não é preso no indivíduo, que é esse indivíduo moderno, e para nisso, né? Rapidinho. Assim, os fatores não individualistas, vistos como não modernos, mas que isso também tem transições de acordo com... tem alterações que são dadas localmente, né? E que... Aí ele fala de processo de aculturação, né? Como que, por mais que exista esse tipo ideal, que seja do indivíduo moderno e liberal, ele também vai se alterar de acordo com o contexto em que ele está. Então, que isso também não se fecha dentro do próprio conceito. Eu acho que é isso que eu estou acrescentando. Tá legal. Obrigado, Beatriz. André, e você, André? Eu acho que o André também está sem... Foi tomar um café. E você, Ana, Luísa, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, pessoal. Eu queria pedir duas desculpas, na verdade. Primeiro que eu ia trazer que eu estava em uma reunião de orientação. Eu ia trazer um pouco. E a segunda... Professor, hoje eu vou ficar devendo que eu não consegui ler o texto. Tá bom. Fiquei sincera. Ok. Bom... É uma coisa engraçada, você sabe? Quando eu olho, assim, vocês me falando o texto, eu ouço, eu vejo vocês fazendo comentários, assim, né? Um pouco daqui, um pouco dali, com... E vocês me dizendo assim, Luiz, eu não entendi direito o texto, eu não fiz coisa... Mas quando a gente pega no conjunto, repara que vocês viram muito bem o texto. Então, claro, o conjunto, né? Então, alguns comentários que vocês fizeram foram exatamente no centro, né? Mas, talvez, mais do que outros autores, o Dumont mereça uma introdução. Então, eu proponho fazer isso agora. O que vocês acham? Pode ser? Depois a gente entra na discussão dele, para trazer os pontos. Eu acho que, inclusive, com essa introdução... Bom, Dumont foi um dos grandes antropólogos do século passado. Ele é um estruturalista, como o Lévi-Strauss, só que, ao invés de, como o Lévi-Strauss, estudar alguma dimensão particular do objeto, os mitos parentescos, por exemplo, que é o caso do Lévi-Strauss, o Dumont, ele, primeiro, foi... um orientando do moço. Lévi-Strauss não foi. Mas o... Conheceu e tal, mas o Dumont foi. Segundo, o Dumont, ele tem uma ampla experiência em pesquisa. A primeira tese dele é sobre a tarrastra, que é um ritual francês. Depois, ele vai para a Índia. O moço, ele dizia que ele podia se enganar sobre o caráter de alguém, mas nunca sobre a sua capacidade. Então, ele mandou, entre aspas, convenceu que ele fosse estudar a Índia. E, então, tudo o que o Dumont está falando... Quer dizer, o estruturalismo dele é um estruturalismo que ele vai adaptar a um estudo das civilizações, e não o estudo de dimensões específicas de sociedade, ou de várias sociedades, como o Lévi-Strauss. E todo o resto está submetido a esse... a esse caminho de pesquisa. Então, ele vai até a Índia. Da Índia, ele percebe a hierarquia. E, a partir dessa percepção de como a hierarquia funciona, ele volta à sociedade ocidental tentando perceber, olhar o Ocidente a partir dos olhos da Índia. E essa introdução do coisa, ela tem vários propósitos, mas o principal deles é colocar a maneira como ele está construindo a percepção dele, Dumont. É fazer uma... É quase como um memorial. Você vai fazer um concurso público. Não é bem assim, porque o memorial é outra coisa. Mas tem uma coisa assim. A minha pesquisa é essa. O meu caminho foi esse. Eu parti daqui. O que eu estou dizendo é isso. Então, a partir daí, ele vai fazer algumas afirmações. A primeira dela é o seguinte. A nossa civilização é a exceção. Ela não é a regra. O individualismo, as outras sociedades não são individualistas. Elas são holistas. Ok? E isso se reflete no quê? Na maneira como a nossa sociedade vê as outras sociedades. Ela vê de um ponto de vista individualista. A gente viu isso lá no Elias. quando ele está querendo fazer um concurso. Mas aí, o que o Dumont está fazendo, ele está dizendo o seguinte. Olha, esse ponto de vista do indivíduo não é universal. Olha só que coisa interessante. A ideia de universalidade, inclusive, é uma ideia local. que tem a ver o quê? Com o indivíduo. A gente já viu lá no Elias. E eu pedi para... É o ponto que eu pedi para a Leilani me lembrar. Pois é, eu ia falar isso agora. No final da aula, vamos ver. Depois que eu falo de fazer essa coisa, eu até explico qual é a relação entre essas duas coisas. Tá? Então, olha aqui. Olha aqui. Então, se existe alguma possibilidade de universalidade, ela não está nas categorias modernas. Ela tem que ser algo que consiga abarcar não apenas as categorias modernas, mas as categorias não modernas. e Dilmong não está colocando nenhuma relação de relação de desenvolvimento e hierarquia entre elas. Pelo contrário, eu acho que, se a gente for pensar, o Dilmong é extremamente sensível ao fato de que nós continuamos seres sociais. E que o individual... Então, e aí vem a questão. Então, como é que ele... como é que ele vai fazer... Quais são as outras afirmações que isso... Primeiro é o seguinte. Então, se existe a sociedade, a nossa sociedade, e as outras a partir do individualismo, então, e como que a... disciplina responsável por isso, a disciplina que, por definição, é a sociologia, então, no qual você inclui a antropologia também, como, inclusive, Moço fazia. Então, você tem dois tipos de sociologia. Uma sociologia que passa com os indivíduos e uma sociologia que considera irredutível o fato global da sociedade. Então, você compara as sociedades, você não compara indivíduos, e, bom, comparar indivíduos não faz sentido. Você começa da sociedade e não do indivíduo. O indivíduo está subordinado a uma... Ele pertence a uma conformação social. então, a pergunta... E aí vem, esse é o plano mais global. Aí vem uma coisa que está derivada a ela, mas também faz parte. A antropologia de todas as disciplinas, talvez, das humanidades, talvez seja aquela que tem a noção mais... mais... Eu não quero falar desenvolvida, não quero falar avançada, mais visceral de que você vai falar de uma outra sociedade a partir da sua sociedade. Então, alguém aqui usou uma expressão que eu achei o máximo, que foi sobre o átomo, que o átomo não fala com você. Então, você não precisa saber o que o átomo pensa para fazer uma teoria sobre o átomo. O átomo simplesmente está lá. Você simplesmente... É... Agora, então você sempre fala de alguém a partir de algum lugar. Agora, qual é o problema? A gente não tem uma noção consciente do nosso ponto de partida. Esse é todo o... Você... Eu vou dizer isso de uma outra maneira. Você não consegue perceber os limites de um conjunto de dentro do próprio conjunto. A gente não consegue perceber os limites da nossa sociedade a partir da nossa própria sociedade. Então, portanto, estudar um outro que é diferente de você, ele é de cara uma comparação radical. Ele está chamando de comparação radical. Por que uma comparação radical? Porque você está em questão. É uma comparação entre você e um outro que é radicalmente diferente de você. E somente nessa comparação é que você vai conseguir perceber os limites do seu ponto de partida. Os aspectos do seu ponto de partida que você não conhecia anteriormente ou que você era incapaz de ver. O principal delas é o indivíduo enquanto uma ideologia. E a importância da hierarquia para a nossa sociedade também. Arthur, você quer dizer alguma coisa? Professor, eu fico pensando essa perspectiva holística que é irredutível ao sujeito, ao indivíduo e tal. Eu fico pensando assim, isso parece ser muito complicado. Eu acho que também toca esse fato da gente ser uma pessoa externa. porque a sociedade também é diferente da soma das pessoas, mas ela também é diferente da regulação social disso tudo. Então, acho que eu não lembro quem falou, acho que alguém falou, por exemplo, que a sociedade seria muito coesa, que tudo dá muito certo. Foi o Rafael. É, o Rafael. E que todo mundo realmente acredita um totem ser uma coisa que soprassume, coisa e tal. E eu fico pensando, será que quando a gente vai e a gente vem com essa perspectiva holística, a gente não, e eu acho que esse que é o ponto de não negar, mas, tipo assim, também tem uma perspectiva que não está na língua, mas que está no tropeço da língua, que está onde falha, no furo de um discurso. Então, por exemplo, eu já conversando com uma pessoa, um antropólogo mesmo, eu acho que ele estava fazendo doutorado lá, eu tinha feito mestrado, sei lá, em alguma população aqui da Amazônia. Então, conversando com ele, a primeiro passo é aquelas coisas bem assim, ah, como é que é esse antropólogo, como é que é lá e lá e coisa e tal. Ele foi conversando, ele falando sobre as rodas de rapé, que eu ficava conversando, cruzando rapé e tal. Aí teve um momento que eu achei uma coisa ali, que apareceu ali, uma coisa que ele não queria falar. Eu fui lá e cutuquei, e perguntei diretão. E eu descobri, olha que coisa, eu descobri que no campo, depois de eu ter insistido um pouquinho ali, eu descobri que no campo o antropólogo, não vou falar quem, obviamente, ele havia tido relações íntimas e até sexuais, pelo que eu entendi, com uma das moças da comunidade. O que eu aprendi, pelo menos, como sendo uma coisa antiética. Ele mesmo perguntou, ele mesmo falou, nossa, o que você está me perguntando é uma coisa antiética. Eu falei realmente que ele não queria sair de lá, mas saiu só com um dado, só para a gente pensar junto. Porque, tipo assim, se você perguntar, se você for para a sociedade, para a comunidade de antropólogos, você fala, você pega a pessoa do mundo? Ele vai dizer que não. Se você perguntar para uma pessoa... Tudo bem. Mas o que você tem a ver com o Dumont? Então, essa relação, tipo assim, eu sou o diferente, como é que eu vou pensar, tipo assim, eu sou o diferente, então as pessoas já vão me tratar diferente, e não só pela minha observação, que também já é enviesada, mas pela forma que os outros nos tratam. Então, tipo, o que eles vão nos dizer? Então, eu fico pensando assim, tipo, essa questão do holismo, ele me deixou um pouco com essa questão, assim, como é que você não reduz a pessoa, e também como é que você não reduz, não só a pessoa, mas a relação específica que você tem com cada pessoa. Pois é. Pois é, mas, Arthur, é porque o plano de análise é outro. O que ele está dizendo é que o fato global da sociedade é irredutível aos indivíduos. Não que os indivíduos podem ser reduzidos, é outra coisa. O que ele está dizendo é o que significa holismo metodológico. Primeiro, significa que você está falando uma sociedade e essa sociedade ela tem uma configuração ideológica. O que é a configuração ideológica? Ideologia, para ele, é um sistema de ideias e valores. Isso vem lá de Durkheim. Para Durkheim, o fato social é o quê? São práticas e ideias. Um sistema de ideias é uma ideologia. Agora, é um sistema de ideias e valores. E aí é que está a coisa. E depois eu vou entrar nisso o que significa valor. Ok? mas antes e retomando o ponto, então, o que é que você tem? Você tem sociedades que são holistas. O que significa? Primeiro, que elas não têm uma ideologia individualista. A noção de indivíduo pode até existir, mas ela está subordinada à sociedade. A gente viu a noção de indivíduo moderna, que está lá, que o Elias, que é um indivíduo liberal, como nos lembrou Beatriz, ela é uma noção para a qual a sociedade que vai opor sociedade e indivíduo. sociedade é aquilo que que imita a minha autonomia, cerceia a minha liberdade, me impõe obrigações que eu não quero cumprir ou que eu não queria aceitar. É aquilo que tolhe o meu desenvolvimento, aquilo que exerce poder sobre mim. e aí vai, tem várias consequências disso. Aquilo que viola a minha autonomia e a minha é uma palavra que não é bem autonomia, é quando eu sou honesto comigo mesmo, é a minha autenticidade. Então, às vezes, eu tenho que me curvar à regra social, não consigo ser autêntico. Isso é um problema da sociedade. A sociedade me faz sofrer. Então, quando ele está falando desse plano mais global, ele está falando o quê? Dessas configurações mais globais. O que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, se você quiser fazer uma comparação, você tem que começar a comparação pelo todo e não pela parte. O que significa isso? Por essa configuração mais global. Para, inclusive, saber qual é o limite do seu ponto de vista, qual é a crítica que você pode fazer ao seu ponto de partida. Agora, você só consegue isso depois que você faz o trabalho etnográfico. Você não consegue fazer isso antes. É no contato com o outro. E aí, o que ele vai dizer? Aí, ele vai fazer uma série de afirmações metodológicas. Mas, deixa eu voltar um passo antes para falar do indivíduo. O que é o indivíduo para de novo? tem duas noções. O indivíduo são duas coisas muito diferentes. Primeiro, é o ser concreto de carne e osso. Esse, ele vai dizer é universal. Toda sociedade tem gente. Toda sociedade, nesse sentido, toda sociedade tem indivíduos. Toda sociedade tem homens, mulheres, enfim. E aí vai, né? Você tem um componente biológico que ele é da perspectiva ocidental universal. Aí, depois, vem lá alguém que tinha alguém que tinha se lembrado do Latour? A Helena, né, Helena? Você tinha lembrado do Latour? Sim. Então, depois eu volto à questão da Latour, tá? É. Então, o que que o... Então, a primeira coisa é se divide carne e osso, tá? Qual é a segunda coisa? É uma ideia. O indivíduo é uma ideia. E o que que é uma ideia? A gente quer um conceito. Que conceito é esse? É uma ideia. É esse indivíduo que estava lá no Elias. A ideia de autônomo, tá ligada à liberdade, que hoje é um indivíduo liberal. Não foi o liberalismo que criou esse indivíduo. mas, num certo sentido, o liberalismo é uma das maneiras de expressar esse, vamos dizer assim, o caráter social desse indivíduo. Mas antes que o liberalismo não tinha indivíduo, então? Pelo menos desse jeito que a gente entende hoje. Não, não tem. A gente vai ver isso lá no Gênesis 1, tá bom? Que é o próximo capítulo, que é o próximo texto. Quer dizer, não é que antes o indivíduo, ele é a rigor um pouquinho anterior ao liberalismo, ok? Como doutrina pronta e acabada, né? Que a gente está falando do século XIX, talvez, final do século XVIII, XIX, com lá os textos do Smith, Mill, etc. Agora, tem reflexos deles no século XVIII, né? Nos textos do 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 Hobbes, do Locke, do tem na, já está em Leibniz, a ideia das mônadas. Então, assim, é um processo, ele vai se descolando, mas a gente vai, ver isso lá no Gênesis I, é sobre o nascimento desse indivíduo no mundo, ou seja, e aí a gente vai ver o que significa. O Gênesis II, que a gente, que eu não botei na nossa, na nossa leitura, a gente pode até mudar se vocês gostarem muito do Gênesis I, vai mostrar como isso está vinculado, como isso está nas teses dos da filosofia política contra atualismo, do século XVIII. Ok? Então, ele é uma ideologia. E essa, esse é um aspecto global da nossa ideologia. então, e aí você vem. Vamos falar das consequências metodológicas disso. Eu faço parte de uma de uma sociedade, de Dumont, né? eu de Dumont faço parte de uma sociedade individualista, hoje é ideologia individualista. A França é o berço da declaração dos direitos do homem, é uma coisa que faz parte da história francesa. Para nós, é uma coisa que vem de fora, para eles, não, eles brigaram por aqui, eles fizeram uma revolução para aqui. mataram um monte de gente, né? E, e, eu vou à Índia e se eu não consigo pôr em perspectiva a minha, os meus pressupostos individualistas, eu não consigo entender o sistema de castas. castas não é estamento, castas não é classe social, castas é alguma outra coisa. Para entender o sistema de castas, eu tenho que pôr em perspectiva os pressupostos individualistas, eu tenho que fazer uma crítica radical desses pressupostos. E isso só é possível porque dentro da minha sociedade, eu também tenho a experiência da hierarquia, mas ela está subordinada e invisibilizada. Por exemplo, a hierarquia na família. Fez sentido até agora? Daí, a crítica que ele faz... Obrigado. Daí, a crítica que ele faz logo no princípio à adequação das categorias econômicas para entender outras sociedades. Por quê? Porque o econômico, ele está muito ligado à ideia de indivíduo, à maneira como a gente percebe o econômico. Ele é uma esfera... Pensa só, a gente imagina ela como esfera separada da realidade social. E o mercado é formado pelo quê? Por indivíduos que exercem sua preferência, as suas preferências a partir do quê? Daquilo que eles consomem. E aí, o que ele vai dizer? Vai falar, olha, toda a sociedade tem uma dimensão que nós chamaríamos de econômica. eles não chamam. Mas nessas sociedades, a economia está embedded. Essa é uma frase lá do Polonista, lá na Grande Transformação. Está embedded nas outras formas sociais. Então, você não tem a economia e o indivíduo como uma esfera autônoma, mas você tem o que a gente chama de reprodução material que está que está inserida, está inserida, está incrustada no parentesco, nas relações entre grupos, na dimensão religiosa. E daí, a crítica entre superestrutura e infraestrutura. Por quê? O que é infraestrutura e infraestrutura? vem lá de Marx. E qual é o ponto do Marx? É que a infraestrutura, que a superestrutura, que são a política, a arte, as categorias, o que a sociologia, a antropologia de cunho, o que a gente chama, as representações coletivas, elas são derivadas e redutíveis à infraestrutura, que é a organização das relações de produção. E o que o Desmond está dizendo? Isso é uma perspectiva moderna. Isso não se aplica a outras sociedades. na qual todas essas dimensões estão inseridas no exercício social como subordinadas a ele. Subordinadas a quem? Desculpa. As outras dimensões, parentesco, religião, relações, outras, casa dos homens, etc. Por exemplo, você é um caçador. Você tem cara de caçador, você vai caçar e vai trazer a sua caça. Você, você, claro, você está numa família que, independente das suas relações, das suas preferências sexuais, você é casado com a Leilani. Você tem lá um... E aí o que você vai fazer? Você trouxe a caça. Isso é uma coisa econômica. Você não vai vender, você não vai dar. Você vai o quê? Você tem obrigações com o que você caçou. Aquilo que você caçou não é seu. Aquilo que você caçou, você tem que... Faz parte do grupo. Então, por exemplo, você vai pegar para você uma parte. a outra parte, você vai dar para a sua sogra. A outra, você vai dar para a casa da sua sogra. Outro, você vai dar para o irmão da Leilani. O outro, você vai dar... Então, você distribui. Você tem um... tem sentido? Mas essa categoria social, por exemplo, da família, e as obrigações que eu tenho em relação a... Já não influenciou de alguma forma o meio material, a carne, propriamente tudo? Influencia a distribuição, sim. Mas isso não significa... Mas o ponto todo é o seguinte. O ponto é que você não pode reduzir a dimensão ideológica à dimensão material. E daí, essa coisa absolutamente radical que ele fala, fala que... E aí, o Rodrigo e o Caio, tem tudo a ver com o que a gente vai ler lá sobre o Gadamer, você tem necessariamente de fazer parte da sua observação. não você enquanto... Claro, não você enquanto... Enquanto, vamos dizer assim, uma história particular, uma pessoa diferente das outras pessoas da sua mesma sociedade. Mas você, que tem uma história particular, como membro da sua própria sociedade. faz sentido, Beatriz? Fez. Não, fez todo sentido. Achei interessante esse ponto, assim, de... Realmente, a questão de ser reducionista às questões materiais, né? Você tira todo o resto nas construções que tem por trás disso e você foca o material e isso em si já é uma visão muito liberal por si só, né? Então, qual é a objetividade daí? A pergunta que a Maria Clara fez, né? Como é que você pode ter um ponto de vista completamente objetivo? você não pode, por quê? Porque tudo isso é construído em diálogo com, tudo isso é construído na relação com. Então, o que que você faz? Você vai criando níveis de objetividade fazendo o quê? Colocando, colocando em relação. Esse é o ponto. Então, eu entendo o outro que é diferente de mim, mas eu tenho que entender ele em relação às minhas categorias. Mas como é que eu sei quais são? A partir do contato com ele, a partir da diferença que eu consigo perceber a partir da etnografia. É a partir do momento que eu me deixo a dizer algo do outro, pelo outro, que eu consigo colocar em perspectiva o meu ponto de partida, as minhas próprias categorias. Isso significa que, de cara, eu tenho que ter uma atitude, que é uma atitude que não é para todos, que é a atitude de estar disposto a fazer a crítica do meu ponto de partida da maneira mais visceral possível. E como que eu sei? No fundo, eu nunca sei. E como que eu sei que eu cheguei ao ponto ótimo? Eu nunca sei. E daí essa ideia de que o que ele está fazendo é um pedacinho que vai, provavelmente, você... É a maneira como ele conseguiu, é a maneira que é o caminho dele. Isso significa o seguinte, que é possível a gente fazer outras críticas à nossa sociedade, ao nosso ponto de partida, a partir do contrato com outras sociedades. E aí, onde a gente pode ver o Latour. O Latour, ele vai fazer uma crítica interna da nossa própria sociedade, ele não é antropólogo. Mas ele vai fazer uma crítica interna a partir de um ponto de vista antropológico que vai colocar em questão o quê? Essa oposição entre natureza e cultura. Que oposição é essa? Essa é a oposição... Isso está no livro histórico, está... Essa é uma coisa que está presente na nossa própria sociedade. A ideia de que natureza e cultura são coisas distintas. a sociedade se opõem à... A cultura e a sociedade se opõem à natureza. No entanto, o que a maioria das sociedades indígenas nos diz é o contrário. Isso está lá no perspectivismo do... do Viveiros de Castro e na teoria, na comparação, um novo tipo de comparação que está propondo o Descolar. O Felipe Descolar que era... que era... que se aposentou agora, mas ele era... ele era o titular da... da... a cátedra de... de antropologia no Colégio de França. Então, o que é que... o que eles estão dizendo? Fala assim, olha, nessas... para essas sociedades, elas vão inverter a relação. elas não vão... elas vão imaginar que a cultura... para nós, o que acontece? A natureza é universal e a cultura é particular. As sociedades vão inverter. Elas não vão ver uma distinção entre natureza e cultura. O que nós chamamos de natureza faz parte da cultura. Ela tem cultura. então, eles vão inverter. Para eles, o que é universal é a cultura. A natureza é particular. Ela pode mudar, enfim, aí vai, né? tem várias consequências. O Latour, ele tem essa... No começo, ele não estava pensando muito nisso, né? Quando você lê o Laboratory Life. Pensando em uma coisa um pouco diferente, mas depois ele vai adotar esse ponto de vista. É bem interessante. E aí, Henrique, você tem toda a razão. Quando você vai estudar ser um indivíduo ou pensar como um indivíduo, você vai estudar, ver outras sociedades, carrega um monte de pressuposto. Mas aí tem um problema. Qual é o problema? É que a ideologia, essa ideologia do idealismo, é parte da nossa sociedade. Mas por algo, pela força das suas armas e a sociedade individualista europeia conquistou o mundo. Que é o colonialismo, né? Ela foi lá e a força das armas com mil justificativas e tal, mas no fundo foram a força das armas. Como dominou o resto? Dominou todo mundo. a China foi dividida, o Japão não chegou a ser, o Japão foi mais... Compartilharam a China, invadiram a Índia, dividiram a África entre os poderes coloniais, colonizaram as Américas e mataram alguns milhões de pessoas, né? Dizimaram as populações, entraram em guerra, explicitamente. Brasil também. Mas, talelau, as coisas da Casa da Torre. Dizimaram a população, coisa, escravizaram os africanos para levar para outro lugar. E por que que eles escravizaram os africanos, né? Muito simples, precisava, dava dinheiro, né? Alguém estava... Se eu escravizasse os indígenas no Brasil, eu não precisava mandar dinheiro para fora. Não precisava comprar nada de ninguém. Mas como, já que eu vou trazer os africanos para cá, alguém tem que trazer ele para cá. Alguém vai me vender isso, né? E aí tem os ingleses, que eram... Depois eles mudaram de ideia, mas antes eles gostavam muito desse dinheiro. E aí, o que que aconteceu? O idealismo, o individualismo, ele acaba sendo... Ele acaba se espalhando por essas outras sociedades. Uma democracia é uma sociedade de indivíduos. As formas de democracia, não individualistas, como, por exemplo, que a gente encontra... Esqueci o... Aqui no Caribe, talvez, no Caribe de... No Caribe holandês, eles têm... Tem um... Tem um trabalho, um trabalho que vai mostrar como que... Eu já não me lembro mais o país, mas ele... Mas ele vai mostrar como que lá você tem um tipo de sociedade que é baseado na igualdade entre as diversas... Os diversos grupos étnicos. Então, você tem o quê? que os seus direitos estão vinculados ao seu pertencimento ao grupo étnico. Mas a gente não considera isso muito democracia, mas a gente tem problemas em lidar com isso. Aí a gente exporta democracia para países onde simplesmente as bases sociais são diferentes. Com isso, eu não estou querendo dizer... Não estou querendo falar mal da democracia, não. Eu acho que ela é ruim, mas é pior. As alternativas acabam sendo piores. E, assim, também não acho que vale para todo lugar, mas, enfim, isso é uma outra história. Mas o meu ponto é o tipo de democracia, o tipo de regime democrático que os Estados Unidos exportam para todo lugar é o tipo democracia liberal com os direitos como os... E aí dá uns desastres que deram no Iraque, no Afeganistão, por aí afora. Então, o que você tem? Deixa eu só terminar aqui. Só um sentimento. Você tem duas coisas. Você tem, primeiro, esse individualismo sendo espalhado e combinando-se com outras formas não individualistas. E dá alguma coisa diferente. E a própria ideologia, dominante, sendo, num certo sentido, se apropriando e incorporando algumas dessas coisas de outras sociedades. Está legal? Então, está bom. Falei demais hoje, gente. Desculpe. Vamos, então, fazer agora, fazer uma rodada geral, quem quiser, e depois a gente encerra. Vamos lá. Dúvidas, questões, comentários? e eu comentar que eu lembrei de uma parada que eu estava lendo, que é o relatório da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, que aconteceu no Cairo em 1994. e aí eu estava lendo e aí lá no final, na parte que os pais vão falar um pouco sobre se eles concordam ou não, tal, com as paradas, tinham muito falando sobre discordar, fazer uma reserva com relação à palavra indivíduo. E aí tinha vários países, do Oriente Médio, até o Afeganistão que a gente já comentou aqui, falando sobre não concordar com a aplicação da palavra indivíduo nos contextos que estavam sendo falados lá. Achei interessante isso, falando aqui sobre isso. é que não é uma palavra neutra. E mais, indivíduo não existe. Esse aqui é o problema. Me mostra o indivíduo, me mostra uma pessoa autônoma, livre, no mundo. Você não vai encontrar. O que você tem é a ideia de indivíduo. Não, tá bom. O que mais? Comentários. Professor, então, é uma dúvida que está até no chat há um tempo, mas eu fiquei pensando melhor. Eu não vi o chat, desculpe. Ah, sem problema. É até melhor que eu pensei um pouco mais, sim. Essa ideia, que o indivíduo, ele é tanto conjunto de carne e osso, então, realmente seria universal, e ele também seria uma ideia, um conceito. E eu fico pensando, assim, eu não entendi essa perspectiva, se ela seria, porque essa ideia, pelo menos pelo que eu entendi, ela é particular. Então, tipo, é exatamente na comunidade, na significação, o que que sou eu, o que que sou outro, que aí seria a parte exatamente particular, que o indivíduo, no ocidente, é uma das aparições das várias culturas de eu, da noção de eu. É, a noção de eu e o nosso indivíduo não são a mesma coisa. Esse aqui é o ponto. Eu posso me ver... Então, a questão ocidental do eu, não? Eu não faria essa conexão tão rápido sem pensar, viu? Pode ser que você tenha razão, mas eu precisava pensar sobre isso. a ideia aí, a ideia que o Dimon está colocando é que essas pessoas se pensam como indivíduos. Elas podem até não ser na realidade, mas elas se pensam como indivíduos, com os direitos e tal. E isso influencia a maneira como eles veem os outros. Pois é, eu fico pensando naquela coisa, por exemplo, de Durkheim, aquela coisa do totem individual, por exemplo, que realmente você chega e fala aquilo é indivíduo? Não, isso é uma projeção nossa, mas ali tem uma relação do corpo, carne e osso, um sujeito ali que se identifica com o totem que é só dele, ou então quer dele. Pois é, mas aí pode ser uma relação de pertencimento, por exemplo, eu pertenço ao totem. Pode ser uma relação de idade, eu tenho coisa, a relação pode ter uma dimensão sagrada, ele tem, enfim, não é, é diferente de você, eu não vejo um, um indivíduo pode até ter um token, mas a relação com ele certamente vai ser diferente. Pois é, então, eu estou pensando nesse caminho de tipo assim, exatamente a língua, exatamente a comunidade, que gera essas representações, tanto coletivas, a própria emoção de eu é uma representação coletiva, é isso que eu estou pensando. É isso, tudo isso, nada disso é criado por você, Arthur, ou por mim, Luiz, pelo Rafael, Leilane, Beatriz, Ana, a Clara, não é, isso é alguma coisa que a gente se insere, a gente aprende a ser um indivíduo, a gente aprende a pensar como, a gente aprende a pensar o que é ser o eu, não é? Mas agora, do ponto de vista do eu, eu acho que, dessa perspectiva, acho muito mais interessante as coisas do Honneth, as coisas do, eu acho que o Dumont não vai muito por aí, não, ou pelo menos se você quiser examinar isso, eu leria Dumont para pensar para essa distinção entre indivíduo, holismo e tal, que eu acho que é importante, mas, essa dimensão é a mais interessante para o próprio Hegel, aquela primeira parte dele sobre reconhecimento. Toda teoria tem limites, toda. Ela nos diz alguma coisa, mas elas, por outro lado, obscurecem outros. O problema não é usar uma teoria, o problema é achar que a teoria resolve tudo. então, por exemplo, se eu for estudar formação econômica, eu não vou usar o Dumont. Faz sentido. Agora, quer ver? Mas tem algumas ideias que são interessantes. Eu faria a pergunta. Faz sentido falar de psicologia numa sociedade holícita? será que a psicologia não é uma criação de uma sociedade individualista? E a sua... Eu não quero que você me responda, não, essa é uma questão antiga, inclusive, não é uma questão nova. Mas é... Faz sentido em falar em... complexo de édipo numa sociedade completamente, radicalmente diferente da nossa? Talvez faça sentido de falar em alguma outra coisa. Não é que ela não tem uma dimensão subjetiva, mas o problema é se as nossas categorias não dão conta dela. É claro que essa questão hoje se obscurece um pouco, porque, afinal de contas, a psicologia se espalhou pelo mundo também. Tem psicólogos de todos os lugares, eles estão tratando as pessoas e tal. Até que ponto eles estão representando o que está lá? Até que ponto eles estão intervindo no que está lá? Até que ponto que essa psicologia que eles estão fazendo é alguma coisa completamente diferente do que a gente pensou que ela seja? Não é uma pergunta. Não estou preocupando de você responder. Colocando a dúvida na sua cabeça. Se você ficar bem confuso, vai ser legal. Posso comentar em relação a isso? Claro. É que eu sou psicóloga também. Essa é a minha segunda formação. E eu acho que é importante um ponto a destacar que a psicologia não é uma teoria. O Arthur até já mencionou algumas linhas da psicologia. Não dá para se falar de psicologia como uma caixinha fechada. Você vai ter... Eu acho interessante uma metáfora que fazem que a psicologia é uma árvore. E aí você vai ter diferentes galhos dessa árvore. E cada galho vai ter sua própria teoria, vai ter sua própria base epistemológica que cada um é totalmente diferente da outra. E eu acho isso interessante para a gente pensar qual o objetivo que a gente está querendo... Como que a gente quer olhar o nosso objeto? Porque o olhar desse objeto vai variar de acordo com a linha que você seguir dentro da própria psicologia. Inclusive o problema, né? Sim. Porque para um é problema ou para o outro não é. Exatamente. Exatamente. Eu concordo que enquanto disciplina, ela surgiu a partir de um caráter que trata de indivíduos, que o objetivo é indivíduos. Mas eu acho que a psicologia é diferente de outras disciplinas. mas ela consegue se reestruturar em diferentes formas, assim, por não se tratar de uma caixinha fechada. Eu concordo com você. É que o Arthur é um lacaniano. Aí já não é comigo. Aí é dele. Isso aí é dele. Esse problema aí eu taco para frente. Entendeu? Não, porque também é muito interessante você ver os perspectivos amelíndios, né? Aquela coisa do xamã, o outro, né? Aquilo ali é uma forma de uma psicologia não como disciplina, né? Mas como um conhecimento, né? Um conhecimento da mente, né? Um conhecimento do bem-estar do sujeito, né? Mas pode ser também uma maneira diferente de pensar tudo isso. Aliás, eu conheço uma pessoa que é psicóloga que está fazendo uma tese de doutorado sobre sonhos. Sonhos xamânicos. Super legal, né? Sei lá, de repente a gente poderia chamar ela para falar aqui para a gente que ela está pensando sobre sonhos xamânicos, né? Pode ser... Talvez seja bem divertido. Tá bom. Mais comentários, gente? Professor, eu não sei se eu me perdi assim, no meio da aula, mas você falou que ia explicar o valor para o Dumont. Ah, eu não expliquei, né? Chegou a explicar o valor para ele? Não, eu não expliquei. É que eu fiquei pensando nisso porque eu também li um pouco do Gênesis 1, né? Não li todo. Mas aí, naquela parte que ele fala que quando você fala de indivíduo, você fala de duas coisas ao mesmo tempo. Um objeto fora da gente e um valor. Tá bom. E aí eu fiquei pensando onde estaria essa definição dele de valor. Tá bom. Olha aqui, ó. Para isso, eu preciso do nosso... Whiteboard. Tá bom. O que que é hierarquia? A hierarquia são duas coisas. A primeira é uma ordem de precedência. O que significa que numa sociedade você tem aqueles que vêm antes e aqueles que vêm depois. Não significa... Olha só. Então, o que que acontece? Você tem... Por exemplo, na Índia. Você tem... O que que são as castas? As castas são... Na verdade, a casta, ela... Ela... Ela, inclusive, difícil de definir porque ela é um conjunto de oposições. Mas hierarquia é o quê? É uma ordem de precedência. Então, você vai dizer o seguinte. Os mais puros e depois os menos puros. Aí você tem o Brahman, o chakra, o fascia e os intocáveis. Essas são as varas, não são bem as castas. Tem uma diferença. Mas, enfim. Mas hierarquia também é uma relação de englobamento. Na Índia, ela seria isso. onde aqui é o quê? É o puro e aqui é o impuro. Ok? Então, o que que você tem? Você tem... O puro e o puro são duas ideias, não são? Então, quando você vai pensar em puro e impuro, o que que você vai pensar? Você vai pensar numa coisa mais ou menos assim. Aqui está o puro. 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 O que que você vai pensar? Você vai pensar primeiro é isso aqui. Fecha aqui também o... É. A ideia é que aqui são iguais, né? Embora o meu desenho não esteja muito igual, esteja mais ou menos um pouquinho diferente. Mas tudo bem. Vocês façam de conta que esses dois aqui são iguais, tá? Então, você está dizendo o seguinte. Puro e impuro são duas categorias que se opõem. O puro é o contrário do impuro. Então, se alguma coisa é puro, ela não é impuro e vice-versa. Bom, o que que o Drummond vai mostrar? Ele vai falar, não, essas categorias elas são assim, ó. Por quê? O puro antecede o impuro. Em que sentido? O puro, o impuro é uma degradação do puro. Então, primeiro, você tem o puro que se degrada e se transforma em impuro. Então, na verdade, o que que você teria? Você teria aqui dois níveis diferentes. Você teria esse aqui, o primeiro nível, que é o nível mais abstrato, e aqui você teria um segundo nível. que é que está subordinado ao primeiro. Em que sentido ele está subordinado ao primeiro? Ele só faz sentido em relação ao primeiro. Então, aqui, ó. É porque o puro se degradou, não é? é porque o puro se degradou que ele vai se transformar nesse segundo nível. O puro se opõe ao impuro. Em alguns casos, você tem também num terceiro nível, aí depende do governo concreto, você tem uma inversão hierárquica. Vou dar um exemplo. Poder. Poder. Não é o Brahmani que exerce o poder. Os Vashias, que é o quê? É a segunda casta. Então, o que o Dilmao, entre outras coisas, o que o Dilmao vai mostrar é o quê? É que a... Então, o que você tem? Você tem no primeiro nível, que é o que controla a hierarquia, que vamos assim que define a hierarquia, é o englobamento do contrário, o que ele chama de englobamento do contrário. Isso aqui é a hierarquia. É valor, né? O englobamento é uma relação, uma relação hierárquica é uma relação de englobamento, que vai se rebater no nível social por uma ordem de precedência, no qual os mais puros vêm antes e dos menos puros. Qual é o problema? Que essa ordem hierárquica, ela... É... Deixa eu ver se... Como é que eu saio daqui? Ah, está aqui em cima. Professor, eu não entendi por que tem esse primeiro e esse segundo nível. Um que está englobando e o outro que está separado? Não, porque nesse primeiro aqui, o puro equivale ao todo. de onde nasce o impuro. Mas, ao mesmo tempo que o puro... Mas, na medida em que ele nasce e surge do impuro, num segundo nível ele se opõe a ele. O impuro contamina o puro. Então, o Brahmani não pode tocar no cabelo, porque o cabelo é impuro. Não pode comer carne, porque carne é impura. se ele come a carne, ele... ele perde pureza. Ele, vamos dizer assim, se contamina pelo... Faz sentido? Mas aí, você falou, por exemplo, sobre o poder. Eu não sei o nome das castas, mas, assim, quem tem o poder seria o da casta maior, não é? A gente decide... Não. Não. Esse é o problema. Não. O Brahmani é o padre. O Brahmani é o quê? O padre. Ele que pode... É, ele que faz os sacrifícios. Ele que é responsável pelos sacrifícios. Ele que é responsável pelo... Ele é que tem o direito de sacrificar pelos outros. Então, os outros precisam do Brahmani para realizar os rituais religiosos. E Brahmani seria o... A casta inferior lá que não pode nem comentar. Não. Seria... Não. Seria a casta mais pura. Seria a que está no topo da hierarquia. A casta... A... A casta que exerce o poder não é o Brahmani. É a casta inferior a ele. Entendi. Há um descolamento. Essa ideia de hierarquia como comando, como comando, mando, é a maneira moderna de pensar a hierarquia. Porque a maneira moderna de pensar tem dificuldade de lidar com a ideia de pertencimento. A ideia de subordinação do indivíduo à sociedade. Mas, então, como é que é esse poder que o Brahmani tem sobre o outro? Não tem. Não é poder. O Brahman não exerce o poder. Tá. O oposto, então. Qual que é... Não tem poder aí. Como é que é... Você falou alguma coisa de poder aí. Quem que tem poder... Quem exerce o poder, quem são os reis, quem são os... Os burocratas, os... Não são os Brahmanis. É a segunda casta. Acho que são os... Vamos pegar aqui o Dumont. A gente resolve esses dois minutos. Mas, mas, como é o poder que ele exerce? Que tipo de... Por que que se afirma? Que tipo de poder? Ué, ele é o... Ele é o... Eles são os... Os reis, eles que... Os cargos políticos. Lá não são bem. Os cargos políticos, os cargos administrativos, eles dominam os militares. Certo? Tudo. Tudo o... Vamos ver aqui, ó. 117. Vamos pensar aqui. Não, tem que ser assim, ó. 60. Olha aqui, ó. Vamos ver. Eu acho que tem bastante relação, sim, viu? Esses dois, se eu não me engano. Eu acho que eles... Olha só. Olha só. O Brahmani tem o privilégio de ensinar, de oficiar o sacrifício e de receber os donativos. O Chátria, que é a segunda casta, é o de proteger todas as criaturas. O Vaishya, o de viver da agricultura e do comércio, da criação de gado e da usura. Então, são os Chátrias. São aqueles que formam... É a casta daqueles que formam, vamos dizer assim, a realeza, se você preferir, a aristocracia, os burocratas, etc. Aqueles que dominam os militares, aqueles que exercem os cargos públicos e tal. É interessante que... Não sei se eu entendi certo, mas o mais puro é o que só recebe os presentes, recebe presentes, sacrifícios, né? Não. Não. Não porque ele... O Brahmani... Bom, pode até haver sacrifícios. O Brahmani oficia o sacrifício. Ou seja, espia, meio que perdoa, assim. Não, você precisa fazer um sacrifício anual para... Você é o... Não, você é o Chátria. Ele é tipo o mestre de cerimônia do sacrifício. Não. Não é o mestre de cerimônia do mestre de cerimônia. Quem torna o sacrifício, quem permite o sacrifício, assim. Não, porque o mestre de cerimônia... O que a gente entende por mestre de cerimônia é aquele sujeito que fica no pulpo, eu estou dizendo assim, agora, vamos, por favor, ouvir o... Todos de pé para ouvirmos o hino da República. É um negócio bem de padre mesmo, assim, católico, né? Por que não? É o padre, né? Por quê? Porque ele é o cara que faz a... No caso, quem faz a... Não é lá, não é missa, mas... Ele participa do sacrifício. Ele é o... Ele é o... Ele não é o sacrificador, ele é o sacrificante. Ele é aquele que faz o sacrifício. Então, ele que cuida de todas as dimensões religiosas, faz com que o sacrifício aconteça. Sem ele, o sacrifício não pode acontecer. Então, você precisa fazer o sacrifício anual para começar, para ter uma boa colheita. Você tem que chamar o Brahman. Você precisa fazer o sacrifício para... Para o seu filho ser... Ser, vamos dizer assim, ganhar a maioridade. Tem que chamar o Brahman. Você vai fazer um casamento. Tem que chamar o Brahman. Professor, é realmente difícil de absorver isso, né? Assim, é uma sociedade que é completamente religiosa. E muito... O topo da pirâmide não é quem tem o poder. Isso é muito difícil de absorver, de compreensão. É, eu te entendo. É isso mesmo. Por quê? Mas não é uma... E o que o Dilma vai falar? Olha, para entender isso, a gente tem que... A nossa dificuldade tem justamente o quê? Que a gente parte de ideologia de... Somente a crítica a isso, uma crítica radical, é que é capaz de nos permitir uma compreensão mais apropriada, não significa que a gente vai compreender completamente, nunca é possível, dessa outra sociedade. É difícil mesmo. Mas olha só que coisa interessante. O que é que nós estamos aprendendo até agora? Que essa coisa de indivíduo, né? Que essa ideia de indivíduo, que era uma coisa que a gente tomava por... Ou talvez até nem pensasse muito nela, mas tomava ela como uma coisa absolutamente natural, naturalizada. Olha, tem indivíduo em todo lugar, né? A gente está vendo que não. E que estudar uma sociedade de indivíduos não é fácil. Todo mundo foi até aí? Então, gente, eu sei que vocês estão... Mas vamos encerrar por hoje, né? A gente vai continuar isso na próxima aula. E eu estou vendo como o silêncio de vocês os fez meditabum. eu sei que vocês estão... eu sei que vocês estão... E aí...